Curso de Gestão Plena Módulo 4 Reengenharia A metodologia apresentada nesse módulo está registrada no livro Reengenharia na Prática da Quartier Editora e apresenta o procedimento de desenhar estruturas em rede em qualquer organização pequeno ou grande, industrial ou de serviço Reengenharia é o método de organizar ou estruturar processos com a finalidade de gerar qualidade plena Em resumo, qualquer organização é um sistema de processos e a qualidade total depende da qualidade de cada processo É uma metodologia básica para a formulação de estratégias pois são voltadas para os riscos e oportunidades externas e para os propulsores e vulnerabilidades internas As estratégias são linhas de ação orientadas para potencializar as oportunidades e propulsores e para neutralizar riscos e vulnerabilidades Com a estrutura em rede podemos visualizar melhor para melhor formular as estratégias É uma ferramenta que trabalha o conceito de cadeias de valor de cliente e fonte A vida de uma organização tem na base cada processo que ora é cliente, ora fonte E o que é fazer reengenharia? Fazer reengenharia é definir dentro de uma lógica os processos, células que são necessários para a organização produzir qualidade Cada processo tem uma única missão Atender a seu cliente no tempo, com custos mínimos e com qualidade E o que seriam processos? Processos são células vivas integradas, partes de uma célula maior e compostas de células menores Cada processo tem vida própria O que move cada célula ou processo é a vontade, competência e compromisso de seu responsável Que deixa de ser controlado e passa a ser autorizado Ele é o animador e o gestor do processo Na reengenharia, a educação toma lugar do treinamento Na reengenharia, a avaliação do desempenho da célula é feita pela célula-cliente E essa é a avaliação mais importante Algo importante na reengenharia é que a única responsabilidade do responsável pela célula é atender a seus clientes com qualidade Vamos falar agora das teorias que respaldam a reengenharia A primeira é a teoria de sistemas Que apresenta o processo como um conjunto de subprocessos integrados Inseridos num processo gestor maior A segunda é a teoria contingencial Que estuda as relações do processo com seus diversos ambientes, mercados, clientes e fontes As duas teorias preparam organizações estratégicas Para agir neutralizando riscos e vulnerabilidades E potencializando propulsores e oportunidades É importante afirmar que uma organização não é formada apenas por um conjunto de processos e relações A posição formal ocupada por um indivíduo influencia diretamente seu status e o papel desempenhado Uma outra dimensão é que a organização é um sistema social Pois está inserido na sociedade com todas as suas necessidades e influências Em resumo, a organização é um sistema político e um sistema de poder A reengenharia trabalha com conceito sociológico de papel Que se refere a um elenco de expectativas de comportamentos aplicáveis a determinadas posições em uma organização Numa organização, a descrição formal de posições nos processos é importante para a definição dos papéis A organização informal e as decisões tomadas por um indivíduo também devem ser consideradas Ao se definir o papel para uma posição específica Esse é o modelo básico para desenhar e fazer reengenharia de qualquer organização Que corresponde à primeira ação, o desenho da estrutura em rede da organização São 10 processos e 7 ambientes e mercados Vamos fazer a reengenharia de uma organização que se relaciona com seus 7 ambientes e mercados que afetam a sua vida O APO é o ambiente de poder onde emana todas as diretrizes O AIM, o ambiente da informação Use o usuário do produto Y, que é o cliente Fox, fonte do insumo X E todos os mercados especialistas Mercado especializado em serviços materiais e equipamento Em seres humanos e finanças E agora apresentamos os 10 processos básicos de uma organização O marketing, que cuida de toda organização e se relaciona com todos os ambientes e mercados O GES, que é gestão, que gerencia a organização O INF, informação, que cuida da informação para todos os processos O COM, contabilidade Que cuida dos registros e dos fatos contábeis COI, colocação do produto Y TXY, transformação do insumo X em produtos Y Captação do insumo X Serviços materiais e equipamento SME HUM, seres humanos E finanças, fim Como fazer a reengenharia? Identifique os seus diversos ambientes e mercados E seus riscos e oportunidades 2. Identifique no interior da organização Seus propulsores e vulnerabilidades 3. Estruture cadeias de valor de células Ou processos, clientes, fontes Para neutralizar os riscos e vulnerabilidades E potencializar oportunidades e propulsores E 4. Articular todas as cadeias de valor Montando a organização reengenheirada E aqui terminamos esse módulo Que é completado pelo módulo 4.1 No qual desenhamos passo a passo A estrutura em rede de uma organização